Oi pessoal, nós acabamos de aprovar aqui na Comissão de Educação e Desenvolvimento Econômico aquele requerimento que eu havia apresentado semana passada de convidar o representante da empresa 3R a vir prestar esse aparecimento acerca dos preços abusivos dos combustíveis aqui no Rio Grande do Norte. Nós também aprovamos convidar o PROCON, convidar o Ministério Público, o Sindicato Petrobras e o Sindicato dos Postos para estar junto conosco nessa conversa. A princípio, esse diálogo com a 3R aqui na Assembleia vai ser dia 24. Vai ser emitido o convite, se a 3R não comparecer, nós vamos convocar um representante de forma obrigatória a vir aqui na Assembleia prestar esse aparecimento. Mas acredito que a empresa não negará esse convite da Assembleia para vir aqui dialogar e inclusive não só apresentar as questões, mas construir uma alternativa aos preços dos combustíveis do Rio Grande do Norte. Nós não podemos ser um dos maiores produtores de petróleo e pagarmos o maior preço do combustível no Brasil.